E aí galera, quem se lembra do dia que eu tive a grande ideia de fazer um banco com a traseira da Brasília Lurdona? Então nós começamos esse projeto aí, cortamos a traseira da Brasília e vamos que vamos! Então nós trouxemos aí a parte que cortamos da Brasília pra casa e começamos aí a fazer esse banco, hein? Então nós moldamos, lavamos, lixamos e pintamos aí essa estrutura do banco aí com a traseira da Brasília, hein? E agora bora aí pras finalizações pra ficar no talento, hein? Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje, galera, vamos finalizar aí o nosso projeto aí que é um banco com uma traseira da Brasília, gente! Ó, e vocês viram aí que no vídeo passado que a gente mostrou aqui, ó, a gente já pintou, né? Deixou ele no talento e agora a gente vai pra parte aí de fazer a parte do assento ali, de madeira, pra ficar igual essa foto aqui, hein? Ó, vamos ver se vai dar certo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o andamento, hein? Ó, galera, então o pai e o Gustavo já fizeram aqui, ó, essa é a parte que vai ser um encosto ali, né? A parte que vai ficar ali, ó. E aí sim, hein, Gustavo? Ficou top, hein? Aí sim, né, Júlia? Estamos arrumando um esquema aqui pra colocar uns pés nele, né, Júlia? Isso. Porque a gente tá pensando em soldar um pé ali, mas a frente dele cai pra frente também, né? Então, eles estão tentando ali, né, colocar um pé pra ficar retinho, né, e não ficar meio penso assim, galera. Então, eu vou mostrar pra vocês aí como é que foi o andamento deles fazendo aqui esse encosto, hein? Roda aí! Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gustavo Norbiato e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a gente terminando esse banco aqui, hein? O banco da traseira da Brasília Lurdona aí, pra quem acompanhou aí sabe, a gente cortou lá da Brasília. E é isso aí, ó. Isso aqui é uma prévia, ó, de como vai ficar o banco, hein? Então, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver todas as etapas aí pra gente finalizar ele, hein? Então, vamos que vamos! Roda aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí, pessoal, então já colocou aqui, ó, o para-choque, ó, parafusou ali, nossa, hein? Ó, tá tomando forma, hein, galera? Agora vai colocar aqui o assento, né? Ali já parafusou, ó, então, já ficou no talento, né, ó, parafusou aqui atrás, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, lá também, ó, lá e aqui, ó. E agora vai fazer também aqui, né, o encosto do braço aqui e vamos ir montando aí, galera, tá dando certo, hein? Olha isso, ó, e olha que interessante, pessoal, essa parte aqui que é o encosto é uma grade de cama, velho, ó, então a gente reaproveitou aí, ó, para fazer essa parte do banco, aí as tábuas que vão aqui são tábuas que tinha aqui mesmo, tábuas velhas, e vamos depois passar um verniz aí, ó, vai tomando forma, hein, então, vamos que vamos. Ó, galera, já tomou forma o negócio aqui ainda, Gustavo, olha aí. Então, né, Júlio, ó, aos poucos não vai deixando do jeito aí, né? Ó, só que assim que vai ficando, galera, ó, vou mostrar pra vocês. Então, o pai e o Gu já colocaram aqui as laterais aqui, ó, né, que são onde vai ficar o encosto de braço, né, Gu? Isso, tentamos fazer aqui, né, Júlio, encosto de braço aqui, né? A gente tem acabamentinhos, né, lembrando que a gente não é nada profissional, mas a gente tem força de vontade, então, só pra ficar um negócio aqui, ó, já deu certo, parece, né, Gu? Verdade, né, Júlio? E agora a gente vai passar um verniz aí também, né, pra ficar mais bonito, ó. Tá faltando agora as lanternas e as polainas agora pra terminar esse projeto, né, ó. Verdade, Gu, então é pra já, hein, Gu, olha aí, galera, já temos aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha aí, gente, olha a lanternona que vai aqui no banco, hein, ó, tá novinha, hein, galera, ó. A outra aqui também, ó, nossa, ó, vai ficar chique, hein, Gu, ó, ó. Colou, vai dar outro estilo, hein. Vai, galera, vocês devem estar se perguntando aí, ó, as lanternas novinhas, bonitas, era da Lurdona? Não, pessoal, esse aqui, ó, foi o Adilson, aí, que é inscrito do canal, aí, ó, nosso amigo aí nos presenteou já com uma bicicleta, né, o volante da Brasília Lurdona, aquele volante original foi ele. E ele, né, que também tá reformando uma Brasília e tem a Brasília doadora, então, essas lanternas eram da Brasília dele e ele nos presenteou, olha aí que legal, né, Gu? Isso, eu tô lá, quero que faz parte do projeto do banco aí, as lanternas, ó. Verdade, ó, já agradecer aí de coração mesmo o Adilson, ó, valeu mesmo, ó, Deus abençoe, hein, e vai ficar no estilo aí, Gu. Então, bora instalar aqui também, tem as polainas aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Essa daí era da Lurdona mesmo, né, Júlio? Isso, essa era desse para-choque mesmo, né, Gu, elas até, ó, vocês podem ver, né, não são bem novinhas, mas já vai ficar no estilo ali, né, Gu? Isso, só pra dar aquele estilão, né, ó. Pessoal, só pra dar aquele estilo, ó, elas são encaixadas aqui, pessoal, ó, mais ou menos assim, né, Gu? Isso, eu tô lá, vem isso aí. Aí, pessoal, vamos colocar aí, ó, pra vocês verem aí como é que vai ser esse projeto finalizado. Depois vai ficar top ali, ó, na varanda de casa, né, já vamos colocar ele ali, hein, então acompanha o vídeo aí, galera. E aí, galera, então já terminamos de instalar tudo aí, ó. As lanternas, as polainas aí do para-choque, até a placa aí, ó, que chique que ficou, hein, nossa. Nossa, é melhor aí sim, ó. Ficou no talento, hein, galera, olha aí, agora pra dar o toque final, vamos passar aí o verniz aí, ó, na madeira, pra ficar chique no último, hein, Gustavo? Então, vamos lá, hein, ó. Então, vamos começar. Já fizemos uma temperada aí nesse verniz aí dentro da lata mesmo, hein, gente, tinha um restinho, né, ó. Ó, galera, mas vai dando outra cor, hein, ó, que lindo. Vai dando vida na madeira, né, ó. Vai, hein, ó. Ô, louco. Ah, mas vai ficar chique no último, hein, Gustavo. Bora pegar firme aqui, ó, pintar toda essa madeira agora, ó, e tudo, mas vai ficar top. Então, acompanha o vídeo aí. E aí 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 galera, ficou pronto o banco aí Olha aí galera, já colocamos aqui na varanda Nossa, mas ficou chique hein Gustavo Nossa Júlia, ficou bonito o cenário agora hein Gente, olha isso pessoal, nossa Chique hein Júlia Ficou legal hein, fala aí galera Nossa Olha, depois que a gente invernizou então, vocês acompanharam aí Até ficou brilhoso assim, ficou bonito né Júlia Ficou bonito né Júlia, olha pra você ver o cenário da nossa varanda agora Deixa eu mostrar pro pessoal Nossa Júlia, quem chega aqui olha e fala Nossa, tem uma Brasília ali Tem uma Brasília saindo da parede ali Verdade Galera, então ó, ficou finalizado o nosso projeto Tô muito feliz aí que deu certo Olha aí, nossa, muito bonito que ficou A gente no começo falou, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir né Gúlia? O que vocês acharam aí pessoal? Já comenta aí E cada detalhe aí né Júlia, foi feito aí ó Colocamos os parafusos aqui ó, mostrar pro pessoal Que aqui a gente fixou tudo no parafuso aqui na lata ó Aqui desses dois lados Aqui também a gente fez os recortes aqui pro braço né Júlia Tudo pregado ó, tudo certinho Aqui colocou aquela tampa do motor né Gúlia e depois colocou as tábuas em cima né Isso, é isso aí ó, por baixo tem a tampa do motor igual a Júlia falou E aqui a gente colocou duas tábuas, uma meia tábua aqui atrás né E a gente não usou nada de solda né Júlia A gente não tem máquina de solda A gente foi tudo no parafuso ali, no prego né Júlia Isso, como que a gente tinha aqui A gente foi improvisando aqui né Gúlia Mas ó, eu gostei do resultado hein gente Ó, os acabamentinhos aqui Para choque aí ó Chique hein Júlia E pediu os braços também do banco aqui ó Foi feito também com esses pedaços de madeira mais quadradinho né Gustavo Isso, a gente cortou com a maquita certinho ali né Júlia, e os pés também foram colocados pés de madeira ali também ali embaixo né Júlia Isso, a gente colocou de madeira mesmo Isso, todo parafusado ali ó Ficou chique né Júlia, as lanterninhas aqui ó Chique aqui do lado ó Tem até a bordinha aqui da lanterna e ó Chique hein Isso, ficou chique Olha a placa aí que a gente usou A gente usou a placa aí que a gente ganhou do pessoal da 3 Parts aí ó Que presenteou a gente Olha que linda, ficou chique né Gúlia Nossa, ficou chique demais hein Júlia Nossa galera, olha que show Nossa baranda aqui ficou muito bonita hein Ficou hein Júlia, senta aí Vamos mostrar de longe aqui para o pessoal Nossa Júlia ó Então para vocês verem melhor aí como é que ficou o nosso projeto aí depois de finalizado Então roda o clipezinho Música Música Galera, eu também queria agradecer a cada um de vocês que nos ajudaram dando dicas nos comentários para a gente, né, Gru? Isso aí, né, Júlia? O pessoal dá dicas aí, comenta o que a gente pode fazer, né? Isso, o pessoal que acompanhou desde o começo esse projeto nosso aí, sempre nos ajudando. Valeu, pessoal! Muito obrigada! E é isso aí, já deixa aí nos comentários o que você achou, se você desde o começo achou que ia dar certo ou não, né, Gru? Então, né, Júlia? A gente tem que ter determinação e fazer, né, Júlia? Isso, demorou um pouco até para a gente postar aí no canal, pessoal, mas com determinação e força de vontade, deu certo aí nos projetos e agora está finalizado, hein, ó, e sim, hein, Gru? Agora sim, né, Júlia? Qual que será o nosso novo projeto, hein, Júlia? Ah, não sei, o que nós devemos fazer agora, hein, galera? Já vai comentando aí, pessoal. Mas tá aí, então, ó, esse foi o resultado. Se você gostou, já deixa o like aí no vídeo, ó, para ajudar a fortalecer o canal aí. Se inscreve aí, ó, para não perder os nossos próximos vídeos aí. Ativa o sininho da notificação e segue a gente nas nossas redes sociais aí, ó, o meu Instagram e o Instagram do Gustavo, onde a gente tá sempre postando por lá também, né, Gru? Isso aí, né, Júlia? E a nossa página do Facebook também, ó, já segue a gente por lá, onde a gente tá postando os vídeos por lá também, ó, então segue a gente lá no Facebook também, pessoal. E para finalizar o vídeo de hoje, então, pessoal, já vamos mandar os salves hoje em grande estilo aqui, ó, já sentada no banco aqui de traseira de Brasília. Nossa, ficou chique demais, hein, Gru? Então, né, Júlia, será que vai se chamar Lurbanco, Júlia? Ah, não sei. E o pessoal acha aí, ó, que nome que tem que ser aqui esse projeto doido nosso aqui, né, Gru? Então... Já sei que é a Lurdona, né, Gustavo? É, a traseira raiz da Lurdona lá, ó. Galera, então, ó, para finalizar, então, vou mandar alguns salves para vocês aí, ó. Eu já queria começar mandando um abração aqui especial para o Maurício e para a esposa dele, que é a Adriele, e um salve especial também para o Marcos, que é o cunhado do Maurício, ó. Eles estão sempre nos acompanhando, moram em Paranaguá, aí, ó. Aí sim, hein, que legal. Um salve para todos vocês, valeu mesmo, hein? Um abraço agora para o Diego e para a esposa dele, que é a Miriam, que mora em Piracicaba, lá em São Paulo, hein, ó. Valeu por estar nos acompanhando, um salve para vocês, hein? Um salve agora para o José Jorge dos Santos, que é lá de Salvador, lá na Bahia, ó. Valeu, José, por estar assistindo nossos vídeos aí, ó, tudo de bom, hein? Um salve agora para o Rodimar e para o filho dele, que é o Gustavo, ó, seu xará, hein, Miriam? Aí sim, aí sim. E um salve para a esposa dele, que é a Ivonete, ó. Eles que são de Curitiba e estão nos assistindo aí, né, Rodimar? Um salve para você e para a sua família, valeu mesmo, hein? Um abraço agora para o Jerry do Frete, que comentou aí, ó. Ele é lá de Pindoretama, lá no Ceará, está assistindo a gente, né, Jerry? Um salve para você, muito obrigada, hein? Um salve agora para o Pedro Sérgio, que mora em Lorena, em São Paulo, ó, está assistindo nossos vídeos. Valeu, Pedro, tudo de bom para você, ó, tamo junto. Um salve para o Carlos, que é de Santa Bárbara, lá em Minas Gerais, ó. Valeu, Carlos, tudo de bom para você. Um salve agora para o Eberson, que mora em Riachinho, Norte de Minas, lá, ó. Ele comentou aí para a gente. Valeu, Eberson, tudo de bom. Um salve para o Maicon, que mora em Baraúna, lá na Paraíba. Valeu, Maicon, tudo de bom aí para você. Um salve para o Reuter Chardocin, que mora em Esteio, lá no Rio Grande do Sul, ó. Valeu, Reuter, um abraço para você. Um salve para o Rony Clay, que mora em Ana Cruz, lá no Espírito Santo, hein, ó. Valeu, Rony Clay, tudo de bom. Valeu por estar acompanhando a gente sempre aí, ó. Um abraço, hein. Um abraço agora para o Marciano, que mora em São Luís Gonzaga, lá no Rio Grande do Sul, ó. Valeu, Marciano, tudo de bom. E para finalizar, um abraço aqui para o Otávio, que tem quatro aninhos e mora em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, hein. Valeu, meu amiguinho Otávio, tudo de bom, hein. E esses foram os salves aqui do vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo, hein, galera, combinado? Então é isso, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau!